Quartos de crianças. Os quartos de crianças têm que ser alegres, divertidos, interessantes. Temos que cuidar com os excessos, porque às vezes é comum a gente ver esses quartos decorados, em que há uma profusão de formas, de cores. E lembrando, o quarto é um local de descanso. É claro que as crianças vão brincar no quarto também, mas tem que cuidar para a própria decoração, a pintura da parede, os objetos, vão ser muito yang. Geralmente usam cores muito vivas, vermelho, azul, amarelo, e que acaba ficando muito excitante o quarto. Então, aqui está um exemplo. O quarto é um quarto com cores, cor de rosa, cor de rosa em si é uma cor yang. Só que está usado na parede com tons bem claros, um tom mais pastéis, que ameniza esse efeito. E muitas cortinas, elemento branco também, tapete. Então, em geral, a gente olhando aqui, tem muito branco. Então, aí está um quarto com a aizinha. Aí tem muito objeto, mas está lá, mais afastado da cama, está vendo lá no fundo, as patilheiras. E aqui, a roupa de cama, a poxa, tudo, aí já tem um rosa um pouquinho mais forte aqui, um lilás. Então, dá uma vida. Então, isso é interessante, em geral, nos quartos de criança, não carregar as paredes, manter uma parede mais neutra, mais in, digamos assim, ou tom pastéis, pelo menos. E também pode ter um elemento mais vivo, mais alegre, na decoração, nos objetos, em alguma roupa de cama. Então, aqui está bem equilibrado. Temos que ter cuidado também com os brinquedos. É muito comum, hoje em dia, as crianças deixam os brinquedos no quarto espalhados. E, às vezes, os pais gostam, porque fica fácil de brincar, de brincar sempre ali, disposto. Mas, a gente tem que cuidar para não ver o meio de caótico, certo? Porque, o local de um dormir, de descanso, se tem muito brinquedo em padrões caóticos jogados ali, isso vai gerar toda uma energia muito desgovernada, pouco coordenada. E vai afetar o sono de quem está nesse quarto. Então, o ideal é os brinquedos. Esse quarto aqui, ele está usando muitas cores. Está interessante, você está vendo a parede aqui, um tom mais pastel, um marronzinho claro, um branco, então as paredes estão mais in. E aqui tem umas praterias mais coloridas, um azul mais claro, um vermelho amarelo. Em geral, as cores estão interessantes nesse quarto. Agora, esse papel de parede com muitos desenhinhos, assim, na cabeceira da cama aqui, cada desenho, em cada forma, ela tem uma energia, tem uma força. Então, já fica demais as prateleiras na cabeça, então tem que ter cuidado, certo? Então, brinquedos, aqui tem as caixinhas do brinquedo. Aqui você pode, de dia, quando está brincando, jogar, espalhar, e depois arrumar o quarto. É bom para acostumar ela também a ordenar o seu espaço. Então, é legal que tem essa, uma ordem, pode ser alegre, divertido com esse quarto aqui, mas as coisas ordenadas, cuidado para não deixar tudo espalhado. Aqui é outro exemplo, então, também, porque é um quarto com, bem agradável também, ele está mais in. É claro que tem uma prateleira com muito objeto na cabeceira, isso que não está legal. Aquela questão das imagens que a gente falou, lembra no início? Cuidado com as imagens que a gente usa. Então, aqui está uma boneca, está vendo a boca distorcida, os olhos distorcidos, parece que foi atropelado. Porque, hoje em dia, tem essa tendência de usar bichinhos, animais, com todos os olhos distorcidos, tudo exagerado, o que eu acho engraçado, tudo mais. Mas, imagina eu ser uma pessoa com esse rosto aqui, isso aí é um monstrinho. Parece aquele filme de terror, você entra no quarto escuro, igual a ver aquele, esse bonequinho. Então, ficar atento com essas imagens, assim, que são muito distorcidos. Então, em geral, esse quarto também, o verde claro, tons pastéis aqui. Aí tem uma textura das nuvens. Então, é um quarto mais ou menos equilibrado, bem arrumadinho. Então, é um bom exemplo aqui. Só cuidado que com a cabeceira, não tem essas prateleiras, com vários objetos aqui, já afetaria um pouquinho. Certo? Então, é um bom exemplo aqui. E aí Obrigado.